Música Amanhecer Eu sozinho aqui no Bar Saudades da Morena Oraçando eu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena E pena mesmo que você não está aqui do meu lado E pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu me lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi para o seu pai pra casar com você Ele falou que não aceita vaqueiro Ei, amor, vem pro seu maluqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Vem pra gente fazer E vem, amor, vem pro seu maluqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Amor, vem pro seu raqueiro Pena mesmo que você não está aqui do meu lado E pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu me lembro quando a gente se conheceu Eu me lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Vem, amor, vem pro seu raqueiro E vem, amor, vem pro seu maluqueiro Vem, amor, vem pro seu maluqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, amor, vem pro seu maluqueiro Vem, amor, vem pro seu maluqueiro Da cachoeira E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida E sai da contramão Eu vou beber, ro-ro-ro-ê E dessa vez eu perdi Dez a zero pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi não chorar Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi não chorar Tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o mundo E sai da contramão Eu vou beber, ro-ro-ro-ê E dessa vez eu perdi Dez a zero pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chorar Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chorar Tá doendo o coração E esse menino E a pose da cachoeira Bebe no bici Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito e Dré Duas carteiras de Marmoro Bora simbora, toma gachaça Bora pro cabané, menino E a pose da cachoeira Como dizia meu parceiro, Nathan Lima Uma liga é uma liga E duas liga dá uma baleira E a pose Vai sim Atualizar Bebe no bici Pisa aí no vaqueiro Ximixi Vem A marcha é reduzida Aqui nós sobe devagar Tá doendo a ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra dinheita E corta pra esquerda Pro mar no meio O mundo bota pra fazer poeira E se não é certo Não liga E a sua é rádio Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra atorar E bota pra tremer As niggas vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão A miga vai enloidando Jogando o rabito E corta pra atorar E bota pra tremer As piscinhas rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão O grau No meio do mundo Já põe o meu patrão E esse é o menino Chau Rep ou beat Esse é o pisadinho Vaqueiro E a piscinha Cachoeira E bota a marcha É reduzida Aqui nós sobe devagar Tá doendo a ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer coelho E se não é santo Não liga Já sou errado Quem não sobe é não E vem Qualquer caminhão é lá Bota pra atorar E bota pra tremer A miga vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A nega E aí doido Jogando o rabo em trão E bota pra atorar E bota pra tremer A miga vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A nega E aí doido Jogando o rabo em trão E esse menino Chau E a piscinha Cachoeira Jogando o rabo em trão E aí doido Jogando o rabo em trão E aí doido Jogando o rabo em trão Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Eu tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O rio acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 E se a cachaça for um remédio E aí Essa aqui tá estourada Já consegui, quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, presta atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão E aí E aí Se a cachaça for um remédio E aí E aí E aí E aí Se a cachaça for um remédio Essa aqui tá estourada Já consegui, quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, presta atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Desce remédio e agora desce Desce remédio e agora desce E aí Tchau E a cozinha da cajooê Pra bater no paredão E essa olhando é esse meu irmão Pega o pied do bichê E aí Tcham 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 Ela tá aqui tá, ela rebolando, vai novinha se agita É o brabo quem tá mandando, vai de quatro se exercita Então presta atenção, vou mandar para novinha Colocadinha rebolando Colocadinha deixa o que ela tá no pinha Colocadinha deixa o que ela tá no pinha Colocadinha deixa o que ela tá no pinha Colocadinha rebolando Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando E esse menino, e esse ali é esse pepinho Boa da mão bater no paredão, atualizei MCGW, Japãozinho, da Cachoe Ela tá aqui tá, rebolando, vai novinha se agita É o brabo quem tá mandando, vai de quatro se exercita Então presta atenção, vou mandar para novinha Colocadinha deixa o que ela tá no pinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Colocadinha deixa ela maluquinha Faça dois妹 Normal, faça lo sos Na treca que ela dá pra foca Ba, ba no joelho Para, ba na treca a bunda Pa, ba, ba na treca a bunda Rapaziada, ba, ba Ba, ba no joelho Para, ba, ba na treca a bunda Rapaziada, rapaziada Que não retail não tem ć grandfather E é que aí?! E a mãozinha da Cachoe Cachoeira, atualizei, avisa que explodiu E só ali vai esse pepinho E a pãozinha da Cachoeira, meu patrão Dos paredão Ei, Timini Eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado Não estava certo Eita bicha safada, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblant mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar no que tu vai falar Seja sincera E como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Eu te peço, por favor, não vou gostar Eita, Timini Havia sinais de uma traição Eita, bicha safada Como é que tu faz o negócio desse comigo? Cuidado Cuidado Confia Tá reagindo teus stories, mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblant mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar no que tu vai falar E o que? Seja sincera Como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora E eu te peço, por favor, não posta Não posta nem Gente, menino Já dizia Marca a barra da cachoeira É um olho no peixe Outro no gato Confia na Fica ligado Como dizia Lineu Isso acontece em todas as famílias Eita, boiã Ele não é nem topo é ventos Na Paz de Ois Produção Chama, menino E tamo aqui, eu com o Pai Corma Toma mal do seu randabar Grita, Pai Corma Tem mais rango, pão Gente, menino Aparecer E a bonzinha da cachoeira Pra sentada faz bloc, bloc Minha botada é bloc, bloc Aqui nós só pota e vaza Porque namora não põe Mas quando eu sentar Pode ir não Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex Faz tic tac A morrinha é do Tik Tok É postar foto comigo Porque engajamento só Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Que hoje eu vou sentar E rebolar gostoso E pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui Se eu não tô se apega Te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui Como assim não rola É dentro Depois tô fora O cara me assume no feed Eu sumo depois da fora Você tá rebolando de quatro rei konstigando Você tá rebolando de quatro que eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro vem me estingando Cê tá rebolando que eu já tô gostando Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só tu não se apegar te pego toda hora Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui na rola é dentro, depois tô fora Tu me assumi no feed, eu sumo depois da foda Cê tá rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me estingando, então vai que eu tô gostando Cê tá rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me estingando, então vai que eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro vem me estingando Senta rebolando de quatro, eu tô gostando Senta rebolando de quatro, me instigando Senta rebolando, vai, vai, eu tô gostando E esse menino, que eu vou ser atualizando Repertura 100% atualizando Quando tá pegado no Japão E no menino, que eu tô perdendo Capaz dos Produções E essa aqui é pra magoar os corações Lono Sérgio e Forró da Malagueira Na pegada do Japão Zé Neste de Maloqueiro Rapino 20 Olha que liga assim, ó Sempre lembro de você Res vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração E eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Na hora H Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Mulo Cluei em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Já tô vendo E é pra bater no paredão É pra magoar os corações Fala bebê compara Arroi Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar Meu coração Eu não quero machucar Meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar Que só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Inclui em teu coração Meu coração Teu coração Teu coração E a pãozinha da cajueira E a pãozinha da cajueira E a pãozinha da cajueira Meu patrão Tchau 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 E foi, 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 foi E foi, 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 foi E foi, 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 foi E foi, foi, foi E 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 foi Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi, com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão, eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão, eu só penso em você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que coisa mais linda do sangue Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lhe na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 meu amor E a pãozinha fala de amor E essas arete de maluqueio Pra bater no seu paledão E a pãozinha da cachoeira 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 Música 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 Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai ser chuuuuuuuuuuu Vai ser 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 Vai sentir Vai ser 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 Vai 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 ser Vai ser Vai Vai ser Vai Vai ser Vai ser Vai ser Vai Vai ser Vai 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 ser Vai Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai Vai ser Vai Vai ser Vai ser Vai ser Vai Vai ser Vai Vai ser Vai Vai ser Olá Eu não sabia Que tu me traia Eu sabia Dizia por ai Que eu era amor da sua ver Traidora E infiel rasgou meu coração como se fosse um papel Menina Do corpo quente, me deixou maluco com a sentada diferente Porque tu faz isso comigo, eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho com se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho com se eu não fosse nada Ei, tchimini, toma a tua, eu tomo a mim E a pãozinha é cachoeira, o brilho dos paredão Bora, ruê, bora tomar cachaça, bora, pepim Arrocha, 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 arrocha E a pãozinha é cachoeira, leite a pôr Leite menino, avisa que eu atualizei É o grelo, e a pãozinha é cachoeira Estoura com o mundo Leite menino, e a pãozinha Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E o jato pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Eu beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinha da caixão Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Eu beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Gente menina, e a pãozinha pra eu ver Estourou meu gulpado, chama Pra fazer que eu atualizei E a pãozinha pra joelho Gente menina, você deixa de maluqueiro E a pãozinha, da cachoeira, que solinho aí E não me lembrou perfeitos, da Pajós Produção Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a minha vida Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho com o seu não fosse nada Ei, tchibiri Toma a tua Que eu tomo a mim E a pãozinha da cachoeira O brilho dos paredão Bora ruê Bora tomar cachaça Bora pepim Vletinho do bim Arrocha minha droga Meu arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha E a pãozinha da cachoeira O 그다음 fodia Le판 O cabinão O caminão Em Todo Ou É Cante Obrigado.